Fala pessoal, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia e se você ainda não é inscrito no Bitec, já aproveita, se inscreve aí porque tem vídeo todo santo dia, tá bom? Bom, meus queridos e queridas, hoje nós vamos falar sobre compras e vendas na internet, mas não em sites normais que nós já estamos acostumados, sites grandes que a gente sabe que é confiável, como Submarino, Mercado Livre, Ponto Frio, etc. Nós vamos falar especificamente sobre Mercado Livre e OLX, que são as principais plataformas de compra e venda de não lojas, a gente poderia dizer assim, né? A gente tem lojas dentro dessas plataformas que utilizam elas para fazer venda, mas normalmente tem muita pessoa física, que seria eu, você e qualquer outra pessoa vendendo produto e também procurando produto usado, né? Com precinho mais barato e tal. E aí a gente tem um grupo que eu tava conversando lá no Telegram de YouTubers e a gente começou a falar dessa questão, né? De pô, de golpe no Mercado Livre, de golpe no OLX, algumas quadrilhas estavam atuando aí no OLX, então tem que ficar muito esperto com essas coisas, porque infelizmente aqui no Brasil tem muito pilantra, a verdade é essa, né? Tem muita gente aí tentando passar a perna, ser espertão. Então, quando você coloca alguma coisa para vender ou quando você mesmo está procurando alguma coisa para comprar, tem que tomar uns cuidados mínimos e tem os golpes já manjados, que a gente já conhece aí a tempos. Se você não tem muita prática nisso, é legal você ver esse vídeo para você entender, para aí, para você não cair num golpe desse um dia também e tomar os cuidados básicos aí, tá bom? Bom, vamos começar falando sobre o Mercado Livre, que é o mais conhecido. O Mercado Livre nada mais é do que uma plataforma que te permite colocar coisas para vender e te permite comprar. O Mercado Livre tem vários recursos de segurança, a gente poderia dizer assim, que é o Mercado Pago, ou seja, toda forma de pagamento vai ser feito dentro da plataforma do Mercado Livre, então quando ele identificar o pagamento, ele libera o produto para o vendedor enviar e o Mercado Envios, que é o sistema de envios, de correio, do qual o Mercado Livre já te dá tudo pronto também. Então, se você fizer tudo por dentro do Mercado Envios e Mercado Pago, é muito mais fácil, tanto quando você está vendendo ou está comprando, porque se você é um vendedor, você só vai liberar o produto quando o Mercado Pago recebeu o pagamento. Então, seja por cartão de crédito ou boleto, caiu lá bonitinho na conta, na sua conta do Mercado Pago, beleza, você manda o produto. E para o comprador é a mesma coisa, se você comprar um produto e o produto chegar e não for bem aquilo, tiver algum problema, você pode abrir uma reclamação e o Mercado Pago vai intermediar isso. Então, tem segurança para os dois lados, você tem alguém olhando aquilo ali. As principais dicas aí para Mercado Livre é o seguinte, sempre antes de comprar um produto, faça bastante pergunta para o vendedor para ver se o vendedor sabe do produto, se ele responde, se ele é educado, se ele é solícito, tudo isso conta, tá? Nas perguntas você já vê se a pessoa é uma pessoa legal, a gente poderia dizer assim, ou não. Se o cara não responde ou responde o que você não pergunta, você já vê que é meio complicado. Esse é o primeiro indício, tá bom? Se você é vendedor no Mercado Livre, outra dica muito importante, nunca negocie fora do Mercado Livre, tome muito cuidado com isso. Tem muita gente que manda às vezes mensagem falando, olha, manda e-mail, tenho interesse no produto, manda e-mail para, aí coloca o endereço lá escrito, arroba, não sei que lá, com código e tal, porque o Mercado Livre bloqueia esse tipo de coisa, mas tem gente que consegue colocar, e aí você começa a negociar por fora. Aí você não tem segurança. Normalmente, quem não quer negociar pelo Mercado Livre, já é bom você ficar com o pé atrás, porque a comissão do Mercado Livre é pouca, é muito pouca, principalmente se for um anúncio pago, um anúncio grátis, não é? Você só vai ter R$ 3,00 para retirar o valor da sua conta do Mercado Pago. Então, tente sempre fazer tudo ali por dentro. Se a pessoa ficar insistindo muito, quiser fazer por fora do Mercado Livre, eu não recomendo, tá? Então, essas normalmente são os principais cuidados que você tem que ter de forma geral, por assim falar. Agora, falando-se aí do OLX, o que que acontece? O OLX já tem que tomar mais cuidado, porque ele é uma plataforma aberta, ele não tem ninguém intermediando, ele é só um sistema que permite as pessoas colocarem coisas para vender. E aí você tem contato direto com o vendedor ou com a pessoa, ou a pessoa que quer comprar com você. E o que que acontece? Tem muita gente no Mercado Livre que tem dado golpes em relação ao pagamento. A pessoa finge que fez o depósito para você e aí pede para você enviar o produto. E quais são os golpes mais manjados? O primeiro deles é o depósito em conta bancária. A pessoa fala para você que ela pagou o produto e vai te mandar o comprovante do pagamento. Aí ela vai lá no caixa eletrônico, pega um envelope vazio, digita a sua conta bonitinho e coloca aquele envelope dentro do caixa eletrônico e o caixa eletrônico emite um comprovante de que foi depositado o valor, que a pessoa digita lá. Só que esse comprovante é provisório, depois o banco confere e lança aquilo na conta corrente. Então esse comprovante, ele realmente não tem validade nenhuma, tá? Ele é só, digamos assim, um comprovante de que ela depositou aquilo, depois vai ser conferido. Eu, já tentaram dar esse golpe em cima de mim, foi no Mercado Livre, o cara disse que queria tentar, no Mercado Livre, ele entrou em contato comigo, pediu para fazer fora do Mercado Livre. Aí eu falei, olha, se você depositar o dinheiro na minha conta e identificar, beleza. Aí foi batata, o cara fez isso, foi lá no caixa e tal e me mandou o comprovante. E eu falei, olha, eu só vou enviar o produto para você quando cair na minha conta. E realmente não caiu. Então muitas pessoas fazem isso, tomem cuidado. Só envia o produto quando o dinheiro tiver na sua conta. Um outro golpe que está ocorrendo bastante aí no OLX é que o pessoal faz o seguinte, a pessoa vai ver o produto com você e tal, daí ela fala, ó, vou depositar na sua conta. Ela faz um depósito, eu sei que no Bradesco tem isso, ele identifica lá como o depósito, a pessoa deposita o dinheiro, mas aparece que entrou na sua conta como depósito pendente, é a conferência, alguma coisa assim, você vê na sua conta corrente, só que depois esse dinheiro é retirado, porque o banco ainda é como se fosse uma solicitação de pagamento. O Bradesco, eu sei que tem isso, outros bancos, se eu não me engano, não tem. Então tem muita gente caindo nesse golpe. A pessoa olha na conta corrente, vê que caiu lá e aí ela entrega o produto e depois o cara some. Eu tenho um amigo que perdeu um iMac com isso de 15 mil reais e outros conhecidos aí que já tomaram esse golpe e tomaram um tombo grande. Então o OLX é a plataforma que você tem que tomar mais cuidado, porque se a pessoa quiser te encontrar em algum lugar para entregar o produto, esse tipo de coisa, muito cuidado, tá? Sempre vá, se você for levar o produto para a pessoa ver ou para a pessoa retirar com você, vá sempre em lugares públicos movimentados que você conheça. Ah não, quero te encontrar num lugar, numa casa tal. Não vai, você não conhece, você vai estar sozinho, mesmo que você vá com outra pessoa, você não sabe o que você pode encontrar. Então sempre tente ir numa praça de alimentação do shopping, em um lugar movimentado, que você tenha como, digamos assim, seja difícil a pessoa fazer alguma coisa por causa da movimentação de outras pessoas, tá ok? Então o OLX é o maior cuidado que você tem que ter. Desconfie de pessoas que tentam, que não pedem desconto, todo mundo costuma pedir desconto para comprar produto e tem muito daqueles golpes também que está acontecendo direto da pessoa entrar em contato com você, principalmente pelo OLX. E às vezes no Mercado Livre também acontece. O cara falando que ele quer comprar o produto de você e que ele mora nos Estados Unidos ou que ele mora na África e aí ele vai pagar o frete para você e que vai te pagar por Paypal, o Paypal é uma forma de pagamento que tem e etc. Quando começar essas historinhas assim, esquece, tá gente? Ninguém que em sã consciência que mora nos Estados Unidos ou no Canadá ou na África vai querer comprar um produto aqui no Brasil para ter que pagar frete caro para caramba, mas o risco dele ser taxado lá na alfândega do país dele e principalmente pessoas que falam que moram no Brasil nos Estados Unidos e Canadá. Esses países vendem os produtos que a gente tem aqui muito mais barato e tem muito mais variedade. Então não faz sentido nenhum uma pessoa querer comprar de você algum produto, lógico que é um produto que seja um produto mais básico que você encontra lá, ou principalmente eletrônicos, porque eles têm isso lá, né? A não ser que é uma coisa muito específica, sei lá, o trabalho artesanal, aí ok, né? Não quer dizer que todo mundo que quer comprar lá de fora é pilantra, mas normalmente são golpes de pessoas que estão querendo te engambelar, aí a pessoa fala que ela vai pagar o frete, mas que ela vai te pagar por um depósito, por isso que, inventa alguma história e aí isso aí é sempre rolo, tá? Eu lembro que teve uma época que estava muito aquele golpe do príncipe, que falavam que era um príncipe, que a pessoa tinha ganhado um prêmio e ela tinha que retirar esse prêmio, mas ela precisava de tantos mil reais para poder tirar e ia te dar uma parte... Não sei se vocês lembram disso, é uma história absurda e um monte de gente caía nessas coisas. Então, tome cuidado, qualquer coisa que for fora do padrão, você já fala, olha, eu só faço pelo, sei lá, pelo mercado livre, mercado pago, ou só depósito na minha conta, assim que o dinheiro cair, eu vou lá e entrego o produto para você. E se você estiver em dúvida, por exemplo, se a pessoa fizer o depósito e você vê lá que tem alguma coisa estranha, sempre liga no banco e pergunta, não tem problema nenhum, você liga no banco e fala, olha, eu estou vendo aqui o valor na minha conta e tal, esse dinheiro já está disponível, esse dinheiro é meu ou esse dinheiro ainda vai compensar? Porque as pessoas se aproveitam, os pilantras aí se aproveitam dessas transações no banco para enganar as pessoas. Então, eles sabem que às vezes aparece lá que o dinheiro está pendente, a pessoa pode achar que o dinheiro já caiu. E outro golpe que ocorre muito é um golpe também do Paypal, onde a pessoa fala que vai te pagar por Paypal, e aí ela te manda um e-mail falso do Paypal, dizendo assim, olha, foi depositado o valor tal na sua conta do Paypal, é um e-mail super bem feito, e aí você lê aquilo, às vezes a pessoa, em vez de entrar no Paypal dela para conferir, ela manda o produto achando que o e-mail já está ok, e depois vai ver o dinheiro não caiu no Paypal nada, é um e-mail falso. Então, sempre confira na sua conta corrente, se tiver dúvida, liga no banco, se você for receber o dinheiro por uma outra forma, mercado pago ou Paypal, etc., é só entrar e conferir. Dinheiro está lá? Beleza. Manda o produto. Está na dúvida? Liga no banco, liga no Paypal, liga onde for e confere. E, obviamente, como eu falei, se você for nos lugares aí entregar produtos, essas coisas, muito cuidado. Só lugar público, né? Se possível, leva uma pessoa junto. Saiu até no jornal que o pessoal estava dando uma quadrilha, estava atuando e roubando moto pelo pessoal que estava vendendo no LX. A pessoa levava a moto até o lugar, e aí apareciam os comparsas lá e levavam a moto do cara. Então, sempre cuidado, galera. Infelizmente, o Brasil é um país que tem muita gente aí tentando se aproveitar das outras. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas dicas. Foi mais um papo rápido aqui. Eu falei pra caramba, deixa eu ver. Esse vídeo deu 11 minutos. Até que não está tão grande assim. Se você tiver passado por alguma situação, comenta aqui embaixo. Se você tiver dica pra galera, coloca aí embaixo também, porque ajuda bastante. Esse é um assunto que sempre surge algum golpe novo. Então, é bom a gente sempre estar ligado nisso. Tá bom? Eu sou o Becker. Até o próximo vídeo. Dá o seu like aí. Não esquece de se inscrever. Falou e tchau, tchau, galera. Tchau, tchau, galera.